Uma crise criada. Foi assim que manifestantes chamaram as atuais políticas voltadas para a questão migratória nessa terça-feira na Flórida. Durante o ato, o grupo condenou os centros de detenção para migrantes em situação clandestina na cidade de Miramar e pediram o fechamento da unidade. Estão fabricando essa crise, tornando pior a situação de países das Américas Central e do Sul ao deixar de financiar coisas. Estão fazendo com que seja mais difícil vir legalmente e criando uma crise para ganhar uma eleição e coisas assim não podem acontecer. Quero que o Congresso deixe de financiar o ódio, deixe de financiar a Agência de Imigração e Controle de Aduanas e a Polícia Fronteiriça. Que parem de dar dinheiro a eles, como fizeram agora para abusar de famílias, intimidar imigrantes e separar familiares. É hora de parar de financiar este abuso. É um escândalo. Um grupo de parlamentares democratas visitou os centros de detenção no Texas na segunda-feira e qualificou suas condições como horríveis. A congressista democrata, Alexandria Ocasio-Cortez, denunciou a existência de locais sem água potável, onde os imigrantes têm de beber água do banheiro. O subchefe da Agência de Vigilância de Fronteiras, Robert Pérez, alegou em entrevista à CNN que estes centros não foram feitos para administrar o volume de imigrantes que chega atualmente aos Estados Unidos.